Está começando mais um programa Eliane Camargo, com muita música, alegria e descontração. E para apresentar esta festa, ter um dedinho de prosa com os artistas, ela, Eliane Camargo. Nossa, se você mora em qualquer cantinho do Brasil e também quer passar nessa porteira, quer cantar, que adianta gravar CD se você não mostra para ninguém? Só tem que ficar dando CD para parente, que parente nem serve para comprar o CD da gente, que é de graça. Aí você vai falir, vem aqui no programa, canta aqui para todo o Brasil, vende show, ganha dinheiro e depois vende CD. E é isso aí, começa a fazer sucesso, é isso que a gente quer. No site programelianicamargo.com.br, você preenche um formulário, manda sua música em MP3, se for bacana, a gente vai mandar um convite e você vai vir cantar aqui, com certeza. Esses dois é o caso. Sempre que a gente chama, eles estão por aqui, a gente vai aplaudir a dupla Romeu e Rogério. A rocha mamãe, com esse farolzão alto eu vou me perder na curva, acivô. Está aceso, o farol está aceso, só olhar na brusa dela que o farol está aceso. Está aceso, o farol está aceso, só olhar na brusa dela que o farol está aceso. Se sente frio, o farol acende, na emoção o farol acende. Toma um susto, o farol acende e na hora do tesão o farol também acende. Tem mulher que tem vergonha do farol, usa bojo de noite escondendo o sentimento. Mas que besteira, esse efeito é natural. Isso é coisa de momento, todo mundo tá por dentro, vai. Está aceso, o farol está aceso, só olhar na brusa dela que o farol está aceso. Está aceso, o farol está aceso, só olhar na brusa dela que o farol está aceso. Está aceso, o farol está aceso, só olhar na brusa dela que o farol está aceso. Está aceso, o farol está aceso, só olhar na brusa dela que o farol está aceso. Comigo, vai. Está aceso, o farol está aceso, só olhar na brusa dela que o farol está aceso. Está aceso, o farol está aceso, só olhar na brusa dela que o farol está aceso. Romeu e Rogério Gente, eu sou tímida e vergonhosa, pelo amor de Deus Vai, põe mais uma música aí, vai Romeu e Rogério E aí, Romeu, tô sabendo que você vai sortear um 1 no zerinho? Eu não, Rogério, nós dois vamos sortear É só preencher o cupom, colocar na 1 e relaxar Simbora então, parceiro Já pensou você ganhar um 1 no zerinho, 1 no zerinho? Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Já pensou você ganhar um 1 no zerinho, 1 no zerinho? Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Eu tinha um mercadinho no bairro da Enseada Trabalhava o dia inteiro, não vendia quase nada Resolvi fazer um sorteio de um poçante 1 no 0 Minhas vendas aumentaram, é o sucesso que eu espero A fila foi aumentando e a notícia se espalhando Mulherada ficou louca, até homem foi chegando pra ganhar 1 no zerinho, 1 no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Todo mundo quer ganhar 1 no zerinho, 1 no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho E aí galera, pensou? Vai querer ganhar 1 no zerinho? Preencha o cupom, coloca na urna Que nós vamos sortear pra vocês um 1 no zerinho Eu não erro, meu É isso aí, Rogério Já pensou? Já pensou você ganhar 1 no zerinho, 1 no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Já pensou você ganhar 1 no zerinho, 1 no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Eu tinha um mercadinho no bairro da Enseada Trabalhava o dia inteiro, não vendia quase nada Resolvi fazer um sorteio de um postante 1 no 0 Minhas vendas aumentaram, é o sucesso que eu espero A fila foi aumentando e a notícia se espalhando Mulherada ficou louca, até homem foi chegando pra ganhar 1 no zerinho, 1 no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Todo mundo quer ganhar 1 no zerinho, 1 no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho E a galera quer ganhar 1 no zerinho, 1 no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Todo mundo quer ganhar 1 no zerinho, 1 no zerinho Vai ter carro pra rodar e ficar ajeitadinho Ah, ganhou, né? Sortudo Romeu e Rogério, senta ali, compadre, pra gente proserar sentado Meninos, vocês são tão sem vergonha Senhor, vocês não eram assim, não? Tá vendendo barato, hein? Zero Mas olha, quem quiser contratar esse show animado Romeu e Rogério, liga pra onde? Então, liga pra 12, né? Que é o prefixo diário lá 99722297, tá? E pode também estar contactando a gente pelo nosso e-mail Que é romeu e Rogério, arroba gmail.com Chique demais Aplausos pro Romeu e Rogério! Obrigado, gente Obrigado Eliane Camargo é sucesso de público por onde canta Ela transforma sua festa, o seu evento, em um grande show Ligue agora para o celular 0 operadora 11 999627549 Que você será atendido agora Contrate esse show e leve para a sua cidade Eliane Camargo O show que conquistou o Brasil Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!